Fala aí meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e cá estamos aqui com mais um vídeo, como vocês estão, tranquilidade. Pouco tempo atrás eu trouxe um vídeo aí a respeito de um jogo que se revelou ser chamado Mortal Shell. Um jogo indie com muita inspiração em Dark Souls e que tem sérios potenciais de ser um excelente jogo. E agora, entretanto, nos eventos aí mais recentes rolando, como a PC Game e o evento da IGN, tivemos mais informações sobre esse jogo revelado. E até uma gameplay que, por sinal, é a que vocês estão vendo de fundo aí. Hoje vamos comentar um pouco sobre isso, sobre essa gameplay mostrada, o que eu achei dela, os pontos positivos e negativos e as informações dadas pelos desenvolvedores sobre o jogo. O jogo aí que está todo mundo e os desenvolvedores também não escondem, né? Que são totalmente inspirados em Dark Souls. Então não tem pra onde fugir, é um jogo que vai ter algumas comparações aí. Então, a gente começa o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, minhas redes sociais estão passando aí embaixo. E vem comigo, vamos falar um pouquinho de Mortal Shell, esse jogo que parece que está pomposo. Bem, Mortal Shell é um jogo bem no núcleo de Dark Souls nas suas principais mecânicas. Seja no estilo do combate, que ele combate action, só que bem mais cadenciado, com gerenciamento de estamina, dificuldade extremamente elevada, né? Dark Fantasy, um mapa ali meio que se entrelhe olhando, tudo interligado, sem minimapa, sem você ter um mapa pra saber onde você tá, podendo se perder. Todos esses elementos ali, né? Que se inspiram no conjunto de elementos que Dark Souls também tem. Os desenvolvedores não escondem isso a nenhum momento, até na própria entrevista, né? Eles falam direto de Dark Souls, que é um jogo que eles gostam muito, uma inspiração. E o cara até pede pra ele falar qual ele gosta mais. Então, é explícita aqui a paixão pro Dark Souls e o quanto o Dark Souls influencia neste jogo deles aqui. E Mortal Shell tem as suas diferenças ali. E a principal diferença de Mortal Shell é simplesmente o que tá no seu nome, que é o Shell, o casulo. Que é o que faz a mecânica básica do jogo. Você é um ser que você não tem corpo, né? É um ser meio que esbranquiçado ali, não tem corpo. E você, entretanto, acaba buscando esses casulos. Você meio que habita dentro desse casulo, possui. Que são nada mais que pessoas que já morreram. Cadáveres ali que você encontra, conforme você vai andando no jogo. E ali você pode habitar aquele corpo. E, consequentemente, você vai pegando as habilidades desse corpo. Depois ali foi mostrado um NPC. E esse NPC, consequentemente, te dá uma espécie de néctar que você bebe. E aí você descobre o nome daquele hospedeiro que você tomou o corpo. E aí, descobrindo o nome, você descobre quem ele era. E, consequentemente, um conjunto de habilidades é revelada pra você. Com base, mais ou menos, no passado deste guerreiro. Então tem o guerreiro, sei lá, Fulano, o Acólito, por exemplo. Fulano, o Vassalo. E aí, dependendo desse seu passado, textos são mostrados contando sobre o seu passado. E você pode ir liberando algumas habilidades na roda de habilidades que ele tem. Que podem ser passivas ou golpes ali. E cada habilidade você vai revelando. Mais um pouquinho da história daquele hospedeiro ali vai sendo contada pra você. O que é bem interessante. Uma das habilidades que eu vi são habilidades passivas. Como, por exemplo, você ter chance de, ao esquivar, por exemplo. Não gastar sua estamina. Ou, quando você ataca, usa um parry no inimigo. Solta uma nuvem de gás ali, envenenando o inimigo. Então tem, meio que, habilidades passivas ali. E ativas neste conjunto de habilidades que vai mudar, obviamente. De acordo com o cadáver que você possuiu. Isso daí é a mecânica base do jogo. Muito interessante. É a principal. E é o que vai moldar todos os outros conceitos do jogo de gameplay, né? Que, como o fato de você, por exemplo. Poder, meio que, se transformar em pedra pra tancar alguns ataques. Sair desse corpo, né? Sair desse corpo ali. Às vezes, você toma um golpe muito forte. Você perde a vida toda. Quando você sai daquele corpo que você possuiu por um tempo. E você fica ali na sua versão original. Com pouquíssima vida, né? Então, qualquer outro hit que você tome é crucial. Você pode morrer. E aí, você pode, consequentemente, depois voltar pra esse corpo. Claro que isso não é limitado. Mas é uma mecânica interessante, né? Inclusive, os desenvolvedores falam que vai gostar de ver a galera que vai jogar sem usar o shell. Sem usar ali as conchas. Os corpos ali. Que é o modo extremamente hardcore do jogo, realmente. Que é você jogar com praticamente nada de HP. Apenas na sua forma original. O que é bem interessante. Mas, essa daí é a mecânica core do jogo. E é bem legal. Eu achei bem interessante. Ainda sobre esses cadáveres. Parece que não vai ser nada muito único. Então, por exemplo. Talvez a gente encontre vários cadáveres ali pro jogo. Mas, eles vão, consequentemente, talvez se repetir. Pode ser que o nome não se repita. Mas, o conjunto de habilidades vai se repetir. Então, você não vai encontrar 100 cadáveres e vão ser todos diferentes. Não. Porém, eles disseram que existirão 4 cadáveres ou shells, né? Únicos dentro do jogo. Que você tem que buscar bastante pra poder achá-los. E aí, né? São meio que como se fosse uma classe totalmente diferente e única. Fora isso, o resto é mais... Genericão não, né? Não devem ter tantas discrepâncias entre si. Deve ter um número bem limitado. Só um adendo pro menu do jogo que eu achei extremamente bonito quando eu vi. Seja os textos, os efeitos quando você acha um item. É um menu muito bonito. É algo que... Até jogo tipo A e alguns não tem menus bonitos. E aqui tá bem caprichado. É um detalhe que eu achei legal. E fora isso, nós temos os mapas, né? Que você não tem bem caminho definido. Você pode meio que escolher o caminho que você quer ir. Tem chance de se perder. São mapas interconectados. A gente já viu bastante mapa de gelo. Mapas que parecem aquelas tumbas de Skyrim. Que é bem mais caustofóbico. São bem tumba mesmo. A gente vê variedade... Eu vi bastante variedade de inimigos. Seja na gameplay, que no início até ali a metade dela. Eu já vi uma certa variedade de inimigos que mudam de acordo com o cenário. E eu vi bastante também alteração de inimigos nos trailers, tá? Então pode ser um jogo que tenha bastante variedade. Tanto de inimigo quanto de cenário. O jogo também vai possuir armas diferentes. Eu vi a arma ali usando uma espécie de Svai Hendra. Que é bem pesado. O personagem fica muito lento. E eu vi também o personagem vai usar machadinhos um em cada mão. Arma em cada mão. Ou uma espada mais simples, mais rápida, né? Em ataques que ele consegue até pular. Muda totalmente ali o moveset da arma. O que é interessante. Existem também upgrades de armas que você acha uma espécie de forja nos mapas. E você pode, com alguns itens, realizar upgrades. O upgrade que eu vi é simplesmente ele colocar um item na arma. Que dá habilidade de fogo. Então quando ele conjura, ele tem poder. Ele pode, né? Tem a barra cheia pra poder utilizar isso. Ele dá tipo um congelamento em área. E congela vários inimigos de uma vez. Assim, deixando aberto para receberem ataques, né? E também ele pode imbuir a própria espada com gelo. Que tem até uma animaçãozinha bem maneira, por sinal. Que... É legal. Tipo, congela os inimigos a cada alguns ataques que você dá. Eu achei interessante isso. Só não sei que se for uma habilidade de você usar muitas vezes. Eu não sei se vai ser legal toda hora ficar vendo a animação. Talvez uma hora enjoe. Mas de primeira vista eu achei da hora essa animação de delimbuir com gelo a arma. A história do jogo é meio misteriosa. Você não sabe muito bem por que você tá ali. O que você realmente tem que fazer. Quais são os segredos do mundo. Da vida e do universo. E muitos NPCs também não sabem bulhufas o que tá acontecendo. E você meio que vai encontrando, tentando entender melhor. É bem no estilo também de lore de Dark Souls. Que você vai descobrindo, conversando, lendo itens e etc. E os chefes do jogo. Que são algo que eu achei legal. Eu vi alguns chefes aí. Mostrado tanto no trailer quanto em gameplays. E os chefes são, tipo, gigantes. Alguns medonhos. Tem movimentações da hora. São bem, assim, massivão. Você vê que você sente o peso. Que o chefe é um chefe parrudão, sabe? Tem outros chefes que é mais humanoide que foi mostrado ali. Mas que tá legal. Tá bem interessante os chefes. Agora vamos pros pontos meio duvidosos. Duvidosos entre aspas, tá? Eu não vou ser um juiz, um crítico aqui. Porque é um jogo indie, cara. É um jogo com pouco orçamento. Embora a equipe seja experiente. Mas ainda assim, tem pouco orçamento. Nada adianta ser apenas experiente. Se você não tem dinheiro pra realizar o seu projeto. Porém, uma das coisas que me incomodou bastante foi a câmera. São vários momentos que a câmera fica meio estranha. Tipo, parece que o personagem fica fora de foco da câmera. Você vê que ele meio que é cortado do frame, assim. Eu não falo nem em cortar a parte da cintura. Ele é cortado na parte do lado. Ele fica meio que no cantão da tela. Alguns momentos eu vi a câmera dar uma flicadinha, assim. Dá uma bugadinha quando o cara tá em corredores. Tem alguns momentos que realmente me incomodava ver a câmera ali. Mas tá em beta. Então é algo que provavelmente vai ser arrumado. Tá tudo em beta. Vai ter o beta fechado daqui a pouco, se eu não me engano. Mas vendo a gameplay, né? Uma das coisas que me incomodou. A outra foi alguns pedaços de movimentação. Embora as movimentações de ataque em si eu tenha gostado na maior parte do tempo. É tipo, você pega uma arma pesada. Você vê que o personagem tá manuseando uma arma pesada. Tá puxando pro realismo, né? Ele tá lento. Ele tá fazendo aquele movimento de puxando, jogando arma pesada. Pra trás, pra atacar. Você sente isso. Mas em alguns momentos de movimentação mesmo. Eu vi muito personagem deslizar. Em alguns momentos ele anda meio estranho. Mas também é outra coisa que... Não tenho como falar. Ai meu Deus, isso vai estragar o jogo. Primeiro. Isso é algo extremamente difícil de se fazer. São pouquíssimos jogos com baixo orçamento. Que conseguem fazer uma movimentação muito fluida. Segundo. Os próprios desenvolvedores falaram que eles não tem captura de movimentos. Captura de movimento é eu ter um ator lá e fazendo os movimentos. E o computador grava esses movimentos e transpõe pro jogo. Por isso muitos jogos maiores tem uma movimentação muito realista. Enquanto outros não. Principalmente índios, né? E é feito frame a frame aqui com o molde em 3D. Então por isso que é bem difícil ser 100% realista. Ser uma movimentação muito boa. Tem esse problema, mas... De certa forma em alguns momentos eu senti uma movimentação meio estranha. Mas na questão dos ataques eu até gostei. Em alguns combos você também vê o personagem dar uma digitalizada ao outro. Mas em geral, cara. Achei legal. Achei legal. Não tá ruim. Ainda mais pra um jogo de pequeno orçamento. Isso aqui tá excelente se a gente for ver por esse lado. E guys, essas são as informações que nós temos sobre Mortal Shell. Que já diz muito sobre o jogo. Agora vamos esperar aí o beta pra gente ver mais gameplay. Vou ver se eu consigo acessar o beta pra trazer coisas, informações novas pra vocês aqui. Então fiquem ligados aí. Muito obrigado pela sua mão de vocês. Grande beijo, grande abraço. Beijo no popô. Até o próximo vídeo. E tchau.